Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Hoje nós vamos analisar o vídeo da Manuela Dávila, no programa Roda Viva. A pré-candidata à presidência do Brasil pelo partido PCdoB se saiu relativamente bem na entrevista. Teve alguns pontos de conflito, mas ela conseguiu expressar muito bem o que ela queria para a audiência. Então, vamos começar pelos seus pontos fortes. Seus gestos. Gerar riqueza sem indústria, qual é o país que conseguiu gerar empregos bem remunerados para o seu povo, sem atividade industrial, no nosso caso, que ainda necessitamos com a indústria tradicional e também com as possibilidades que a tecnologia nos permite sonhar. Esse foi só um trecho das mãos dela, mas em boa parte do vídeo, o que a gente vê é que a Manuela Dávila usa e abusa das mãos. E ela mostra muito as palmas das mãos. Isso é um indicativo de quem está falando a verdade. O que, do ponto de vista de linguagem corporal, é excelente. independentemente da pessoa estar falando a verdade, quando ela mostra a palma das mãos, durante um discurso, durante uma conversa, durante uma entrevista, ela passa uma mensagem de honestidade. Então, as pessoas estão mais inclinadas a acreditar nela quando ela faz esse tipo de gesto. E isso foi um ponto muito positivo da Manuela. O Partido Comunista do Brasil, porque nós acreditamos que vamos construir o socialismo com a cara do nosso país. Como poderia um povo extraordinário como o nosso, num país continental, um povo alegre? Falando em alegria do povo brasileiro, vamos analisar a parte mais quente da entrevista, em que Frederico Dávila, grande apoiador do Bolsonaro, fez uma pergunta à Manuela Dávila, de uma forma bem incisiva, assim, provocativa, e a Manuela retrucou de uma forma provocativa. O clipe vocês conseguem achar na internet, mas o que eu gostaria de apontar? Primeiro, que os dois apelaram para as redes sociais, então ele fez uma pergunta incisiva, para chamar a atenção, e ela deu uma resposta para fazer aquela musiquinha e caiu óculos nela. Então, ambos apelaram para as redes sociais. Mas o que eu achei interessante foi depois, a reação da Manuela Dávila. Vamos dar uma olhada. O terceiro, os trabalhadores brasileiros conhecem a CLT e, infelizmente, não vão conhecer o Bolsonaro, porque ele não quer vir aqui. Ele vai vir. Logo depois de responder de forma raivosa, Manuela Dávila termina a sua frase e ouve que Bolsonaro irá ao Roda Viva prestar entrevista. Ela faz uma expressão típica de raiva. Nós vemos o lábio dela bem fininho e apertado. As pálpebras inferiores dos olhos estão mais tensas e suas narinas estão levemente abertas. Tudo isso é sinal de raiva. Vamos, então, ver a continuidade da sua expressão. Ele vai vir. Então, logo depois, a Manuela Dávila, ela muda de expressão. Nós vemos aqui ainda um pouco de raiva, sua mandíbula está deslocada para a frente, um indicativo de raiva, mas também ela faz um bico com os lábios, que em inglês se chama lip purse. Esse bico, em geral, significa que ela está discordando do outro interlocutor. Ela discorda de que o Jair Bolsonaro vai ao Roda Viva prestar a entrevista. O que nós temos também é um indicativo de desprezo. Nós vemos isso pela posição do seu nariz e, principalmente, dessas linhas do bigode chinês que estão muito atenuadas e também o seu sorriso unilateral que nós conseguimos ver pela lateral do bico que ela está fazendo. Então, ela sente desprezo pelo interlocutor, que é o Frederico Dávila, e também discorda que o Jair Bolsonaro vai no Roda Viva. Vamos ver se ela está certa ou não. Você é do PCdoB? Claro, e é isso que nós defendemos. Mas não foi só com o Frederico Dávila que a pré-candidata mostrou desprezo. Na verdade, com vários entrevistadores, ela respondeu de forma irônica ou agressiva e mostrou desprezo. Uma das partes é justamente esse trecho aqui que a gente vê que ela pisca de uma forma mais prolongada. Um sinal clássico de desprezo. Você é do PCdoB? Claro, e é isso que nós defendemos. É de 20 anos e tal. E o PCdoB? A Manuela Dávila teve um momento em que ela ficou numa saia bem justa. Quando Vera Magalhães perguntou para ela se ela desistiria ou não da sua candidatura. A Manuela começou a dar a entender que essa pergunta era um tanto quanto matista. Que pessoas faziam mais essa pergunta às candidatas do sexo feminino do que aos homens. E nisso a Vera Magalhães diz que o Henrique Meirelles é sempre questionado disso. E a Manuela Dávila ficou desconfortável. Deem uma olhada. É o final. Vamos lá. Não tem questão de gênero, né? Não tu, em geral. Meirelles ouve essa pergunta todo dia. É, com razão, porque ninguém quer representar o governo Temer, né? Aí o que a gente vê é que ela faz aquele gesto de quem está querendo levantar da cadeira. Sente tão desconfortável que quer sair. E foi exatamente esse gesto que a Manuela Dávila fez quando a Vera Magalhães falou do Henrique Meirelles. Esse foi mais um episódio Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aqui embaixo. Inscreva-se no canal e comente qual vídeo você gostaria de ver analisado. E vejo vocês na próxima!